Bom dia, minhas ursinhas e ursinhos, tudo bom com vocês? Dá um oi aqui, filha, minhas ursinhas e ursinhos, que agora nós chamamos assim, né? Gente, eu tô começando mais um vídeo aqui pro canal, não, 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 assim machuca. Tô começando mais um vídeo aqui pro canal, só que eu vou demorar um pouco ainda pra começar a minha rotina, que eu preciso liberar, filha, eu tô conversando, espera um pouquinho, a mamãe fica brava? Então eu espero um pouquinho. Eu tô começando mais um vídeo aqui no canal, gente, porém minha rotina hoje vai começar tarde, porque eu tô editando vídeo, né, pra vocês, eu preciso soltar hoje, sem falta, porque ontem eu não consegui liberar o vídeo, porque ontem apareceu coisas pra mim fazer que eu não tinha programado, né? Então apareceu e eu tive que fazer e não deu pra mim postar o vídeo, né? E aí, gente, minha rotininha hoje vai começar tarde, mas eu vou gravar meu dia. Só preciso liberar esse vídeo pra vocês, senão eu não vou ficar em paz, gente, porque eu sou assim, né? Eu gosto de fazer certinho, liberar. Quando eu não consigo soltar vídeo aqui, eu fico muito chateada, gente. E segunda-feira, né, eu vou começar uma nova rotina, então eu vou me programar, né, pros conteúdos aqui no canal ficarem assim, em ordem, sem faltar, né, de como que vai ser. E talvez eu até grave lá pra vocês também, né, minha nova rotina, como eu já falei, vou começar a trabalhar. E é isso, gente. Fia, não puxa meu cabelão. Eu vou, é... Pra quem não assistiu o vídeo anterior, gente, vou começar a trabalhar, porém, são só 4 horinhas por dia, né? Então isso não vai atrapalhar nada, assim, a minha rotina aqui no canal. Vou continuar gravando, porque a gente não grava o dia inteiro, né? Como vocês sabem, a gente só grava takezinhos do nosso dia. Então isso não vai me atrapalhar, vai até me ajudar mais aqui com os conteúdos, né, no canal. Então tô muito feliz. E também vou ter um moneyzinho, né, gente, pra comprar minhas coisinhas. Não que o Lucas não me desse, claro que ele trabalha, né, pra dar as coisas pra gente aqui. Nunca faltou nada, graças a Deus. Mas um dinheirinho a mais é bom, né? Então é isso, gente. Gente, minha pituca tá gripadinha, né, pituca? Nossa, que exagero. Olha, gente, essa blusa aqui, ó, que linda com esse... Tô querendo pegar esse... Esses... Pingentinho aqui, gente, que é um cavalo e uma ferradora pra fazer um colarzinho pra mim. Porque eu amo, gente, ó, cavalo. Muito lindo. Tô quase pegando pra mim. Gente, mas enfim, deixa eu acabar o vídeo aqui. Quanto antes eu acabar, antes eu começo a fazer minhas coisinhas aqui. Hoje o tempo tá escuro, como vocês estão vendo. Mas é porque tá chovendo, né? Mas tá precisando de uma chuva, porque a gente tava um pó lascado esses dias. Eu não tava nem conseguindo respirar direito por conta do tempo seco, né? Quem não tem rinite sofre, imagina quem tem rinite. Eu tava só na base do soro fisiológico pra ajudar. E ajudou bastante. Agora vir na chuva, melhor ainda. A gente só agradece, né? E aí, enfim, gente, é isso. E aí, enfim, gente, é isso. Gente, acabei de editar o vídeo. Agora eu tô fazendo nosso só almoço. Vou fazer um macarrãozinho aqui com salsicha na panela de pressão. Uma comida rapidinha, né? Porque eu quero tomar um banho, quero dar um banho na pituca ainda. Enfim, tá frio hoje, gente, ó. Tá ventando bastante, tá vendo, ó. Ah, não dá nem pra ficar com a janela muito aberta. Tá frio, frio, frio. E aí, quero dar um banho na pituca, tomar um banho. E aí, eu vou ver ainda se eu vou na casa da minha mãe. Aqui, gente, eu vou ver se eu vou na casa da minha mãe hoje. Ou se eu não vou, não sei. Eu tenho mais vídeo pra editar. Enfim. Tô aqui, vou lavar a salsicha agora, ó. Tô lavando a louça. Tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Enfim, gente, é isso. Gente, deixa eu mostrar como que tá a casa aqui rapidinho pra vocês, ó. Graças a Deus. Tô mantendo a faxina, né? Tá tudo em ordem. Aí, eu só preciso dar uma varrida no chão, porque ontem eu estourei pipoca. A Luísa derrubou alguns farelinhos, sabe? Então, é só dar uma varridinha. Aqui, eu tô fermentando a salsicha pra poder fazer o macarrãozinho, né? Aí, aqui, a cama dela tá assim. Aí, gente, eu não gosto da cama dela. Perto da cozinha, eu cabi, só. Ela encarda, sabe? Ela encarda assim, ó. Ela derruba as coisas aqui. Aí, a única parte que eu não consigo manter é o lençol dela. Eu troquei na última faxina que eu fiz aqui pra vocês. E já tá assim. E aí, gente? Tá assim aqui. Não vou mostrar o sofá, porque ela tá ali. Tá sem roupa, né? Tá assistindo desenho, como vocês estão ouvindo. O quarto, gente, tá assim, ó. Tá arrumadinho, né? Aí, a janela tá fechada, porque tá frio. Aqui tá arrumadinho, gente. Deixa eu acender a luz pra vocês verem. Pera aí. Porque aqui não está vivendo na base da gambiarra, né? Porque quebrou ali o negócio da luz. Então, tem que ser gambiarrice aqui, ó. Tá vendo? Ali, ó. A gambiarra. Tá assim, gente. O quarto, ó. Tá arrumadinho, né? E aí, tá gostosinho aqui. O banheiro tá limpo, gente, ó. Tá limpinho, graças a Deus. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tá bom tirar pronto só isso que você quer é o papá tá quase pronto tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. O almoçinho tá pronto, eu fiz um macarrãozinho ao molho branco com salsicha. Aí eu não piquei a salsicha, gente, pra ser mais rápido, eu só cortei ela no meio, tá vendo? Cortei com a mão mesmo, com a mão não, com a colher na verdade. E agora vamos só almoçar. Cortei com a mão mesmo. Gente, almoçinho pronto, bora comer, eu vou levar o da pituca lá pra ela. Meus amores, agora são 3h28 da tarde. É filha, nós estamos indo ali no mercado comprar bolacha pra nós tomarmos de café da tarde. Vem, cuidado aí que buraco. Porque, gente, eu tava fazendo bolo todos esses dias, né? Mas tem que dar uma economizada no gás também, né? Não dá pra fazer bolo todo dia. E eu não tenho forno elétrico, né, gente? Quero muito um forno elétrico, mas eu não tenho. Então eu tô indo ali comprar bolachinha pra gente poder tomar um cafezinho da tarde, né? Como já tá quase na hora. Aí a gente tá vindo antes e tá muito frio. Vocês não têm ideia de como que tá frio, gente. Imagina a noite como que não vai tá. Agora tá 17 graus. 17 graus pra gente aqui é frio, viu? Vamos ver a noite qual que vai ser a temperatura que vai estar aqui na tua cidade. Ai, e é isso, gente. Tô quase chegando. Gente, cheguei aqui no mercado. Aí vou pegar aqui o molho de tomate, que é pegar o molho e as bolachinhas, né? E é isso. Gente, vou pegar dois desse. Vou pegar dois desse e as bolachinhas. Vem, filha. A cidadã, o dedinho pra ela tá querendo pegar miojo, né, filha? Deixa lá. Pega outra coisa, salgadinho, embala, o que você quer. Vem. Aí, gente. Agora vou pegar a bolachinha e é só. Leva aqui pra mamãe, ó. Não? Vou pegar aquelas bolachinhas de maisena, sabe, gente? Aquelas bolachinhas do pacote grande. Não, esse aí não dá pra você pegar. Ó. Dá pra você pegar... Ah, não, não dá. Tá quatro e pouco. Você só tem dois e cinquenta, tá? Vem aqui, que a mamãe vai fazer as contas. Ih, zelicórdia subiu. Vou pegar só uma. Desta. Vamos lá. Põe lá. Não, esse aí é muito caro. Você tem que pegar o mais barato. Não, eu vou pegar esse barato. Pode ser. É. Pega esse aqui, ó. Pronto. Agora vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, saí lá do mercado. Ó, comprinhas feitas. Agora tô indo pra casa. Mais tarde a gente vai tomar um cafezinho. Não travessa ainda. Vai, travessa. Vem, coi. Agora tô indo pra casa. Enfim, é isso. Ai, gente. Dentro do mercado tava gostoso, mas aqui tá frio. Eu já ia chegar em casa logo. Gente, o flagrante de um quase crime. Ali temos um gato. E aqui o ninho de uma pombinha que o vento já derrubou o ovo dela. Gente, o passarinho acabou de cair aqui, ó. Que gracinha. Mas eu não... Ai, gente. Eu pego o passarinho na mão. Mas a pomba é um passarinho que eu tenho medo. Medo não. Tem nojo. Eu pego galinha. Qualquer passarinho na mão, gente. Mas eu não gosto de pegar a pomba. Eu não sei o que fazer. Porque se eu deixar aqui o gato desce, pega. E o Thanos tá doidinho pra pegar ela. Tá vendo? Tá aí, ó. Gente, estendi algumas roupas. Aí ficou ali tapete pra lavar. E acho que tem duas cobertas naquele balde. É, duas cobertas no balde aqui pra lavar. Coloquei uma remessa de cobertas. E as roupas estão todas estendidas. Graças a Deus. Gente, eu vou varrer aqui agora. Porque o Thanos picotou uma caixa de leite aqui no quintal. Tá uma bagunça. Então eu vou pegar ali o tripé, né? O tripé, minha ring light. Porque... Vou varrer. Enfim, vou pegar a ring light porque o meu tripé quebrou. Aí agora tem que ficar levando a minha ring light pra todo canto. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Obrigado. Gente, agora eu vou tomar café. Aqui minha xícara de leite, aqui algumas bolachinhas. Aí a Luísa não quer leite, né, filha? Tá comendo chocolate. E é isso, bordo uma café. Gente, agora são 5h40 da tarde. E eu tô morrendo de frio, gente. Minha zunha tá roxa. Gente, agora deu uma esquentadinha. Porque eu fechei a porta ali. Gente, que frio. Mas tá chovendo, como vocês viram aí. A pituca dormiu. A pituca dormiu. E eu ainda não dei banho nela. Eu ia dar um banhozinho nela agora, gente. Mas deixa ela dormir um pouquinho, né. Hoje não quero tomar banho muito tarde não. Porque tá frio. Meu Deus do céu, gente. Que frio que é esse? Eu tava falando assim. O frio tá vindo atrasado, né. Porque agora vai começar. É, eu acho que agora começa a época de chuva, né, gente. Mas de frio eu acho que já tinha que ter passado. Ou não. É, mas é mais ou menos isso, gente. Maio, junho, julho é frio. Aí agosto começa a ventania. Aí depois começa mês de chuva, né. É mais ou menos isso. Só que o frio resolveu vir agora. Ai, eu fui girar. Deu tontura. Mas enfim, gente. Tô aqui descansando um pouquinho, né. Eu tava editando um vídeo agora pra vocês. Aí eu precisei colocar o celular e carregar um pouquinho. Aí coloquei um filme ali, ó. Pra assistir. Pra Luísa, na verdade. Só que ela dormiu na metade do filme. Tava passando outro. Agora já tá passando outro. Aí eu só tirei o volume ali. Pra poder falar com vocês, né. Aí, gente. Eu vou descansar mais um pouquinho aqui. Vou assistir um pouquinho de vídeo aqui no YouTube. Relaxar, né. Eu ia pra casa da minha mãe hoje. Acabei não indo por conta do frio, né. Lá na casa da minha mãe, gente. Assim, não tem muito onde ficar, sabe. Quando tá calor, até que é gostoso. Mas quando tá frio, é ruim. Porque, tipo, ela não tem sofá lá. É... Aí ela tem a área, tudo, né. Dá pra pôr as cadeiras. Mas tá ventando, né. Pra ficar lá na área. E eu não gosto muito de ficar no quarto, assim, dela. Porque eu acho que quarto é uma coisa íntima, né. Às vezes a gente fica porque não tem opção. Mas, enfim. Aí acabei que nem fui pra lá. Hoje eu queria ir lá almoçar na casa dela. Mas não fui, né. Tá bom. Mas eu consegui fazer minhas coisinhas aqui dentro de casa. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. Aí hoje eu não vou fazer janta. Só vou esquentar aquele macarrãozinho do molho branco que eu fiz, né. E é isso, gente. Gente, eu tô aqui assistindo um vídeo de um canal. Que eu assisti o vídeo deles. Quando eles... Era bem pequenininho. Na verdade, acho que foi um vídeo que viralizou. Que eu vi. Né. E assistiu esse vídeo que viralizou. E aí depois eu perdi o canal deles, né. E aí... Fuçando aqui no YouTube, gente. Achei o canal deles de novo. Que é o Casal Excelente. Tá vendo, ó. Ó. Casal Excelente. E aí tô aqui assistindo o vídeo. Eu acho eles engraçados, gente. Achei eles engraçados, né. E aí... Do nada achei o canal. E tô aqui assistindo pra ver. Eles cresceram bastante, gente. Cresceram bastante da época que eu vi o canalzinho deles. E é isso. Tô fuçando aqui no YouTube, gente. Sabe? Tá frio. Não tem nada pra fazer. Tô debaixo da cobertinha aqui. Gente, agora são 11h03 da noite. E eu estou aqui. Já jantei. Eu jantei era 7h, gente. Até que eu não demorei pra jantar, não. Jantei era 7h. Aí depois, gente, eu fiquei só deitadinha aqui. Porque tá muito frio. E agora são 11h03. E eu e a Luísa... Não põe ter na boca, filha. Eu e a Luísa estamos aqui chupando laranja, né. A Luísa tava dormindo até umas 10h da noite. Ela dormiu daquela hora que eu estava conversando com vocês. Até umas 10h, né. E aí agora ela acordou. Tá aqui chupando laranja comigo. E nós estamos criando coragem pra tomar banho, gente. Porque tá muito frio. Para de fazer isso, menina. Mata a gente no coração. Não pode fazer isso. Então, gente. É isso. Tô aqui criando coragem pra tomar banho. Meu Deus do céu. Tá muito frio. Tá muito frio. Vocês não têm noção, não. Misericórdia. Tá um frio. E aí... Pra ajudar, gente. Fica garoando. Sabe? Dá aquela garoa bem fininha e para. Dá outra garoa fininha e para. Só pra trazer mais frio pra gente. Mas tô reclamando, gente. Não tô reclamando do frio. Tô reclamando de ter que tomar banho, sabe? Que ninguém merece tomar banho no frio. Se eu tivesse um chuveiro de água pelando e uma banheira, gente. Eu não ia ligar de tá frio, não. Porque eu ia encher minha banheira. Entrar lá dentro e esquecer da vida. Mas, como eu não tenho, né? E meu banheiro é gelado, gente. Porque lá é forro de PVC e ele entra vento, sabe? Por isso que eu não gosto do frio pra tomar banho. Eu não gosto do frio pra tomar banho, gente. É muito gelado meu banheiro. Outro dia, gente, eu e o Lucas e a Luísa fomos tomar banho na casa da minha sogra. Porque tava frio. E o nosso banheiro é muito gelado, sabe? Aí a gente teve que ir lá. Mas quando eu tô sozinha, eu não peço pra ela, não. Mas, enfim, gente. É isso, né? Agora eu só vou tomar meu banho. Porque eu já jantei. Não vou fazer mais nada. Eu vou tomar meu banho, gente. Vou tomar meu banhozinho. Dar banho na pituca. Porque ela acordou tem pouco tempo, né? Neninha, mãe. É que neninha vai tomar banho. Neninha, mãe. É. E aí... Neninha, mãe. É, filha. Neninha. É. É isso, gente. Só vamos tomar banho e dormir, né? Amanhã cedo tem culto, né? E aí a gente quer ir. É 8 horas da manhã que começa, gente. Então, eu vou dormir muito tarde. Não se não acorda, né? Ainda mais com um frio desse aí que não levanta mesmo. Mas, enfim. É... Como eu quero ir no culto amanhã, né? Tem que tomar banho logo pra poder dormir. Vamos ver se a pituca vai dormir cedo, né? Porque ela dormiu bastante agora. É final de tardezinha, né? É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, da minha rotina, né? Deixa o like. Se inscreve no canal se você é novo por aqui no Nesk. Compartilha e comenta com muito, ó. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.